Pessoal, bom dia! Hoje 21 de outubro, graças a Deus, ó! Aqui é a nossa creche municipal, que será inaugurada agora também aqui no bairro Aeroporto. Aqui será o estacionamento das motos dos funcionários. Aqui já começamos agora a obra aqui da construção da fachada da frente, né? Onde será todo no Lambri, aquele alambrado da Gerdau, coisa toda de primeiro mundo. E essa aqui vai ser a visão que em breve o bairro Aeroporto vai ter aqui mais uma grande obra no bairro Aeroporto, aqui em Trisdela do Vale. Um sonho que eu estou realizando. Essas são as obras que mais me orgulham de conseguir estar terminando ela, porque é uma obra muito difícil. Sofri muito com ela, mas graças a Deus, quem trabalha, Deus ajuda. E aqui está, já estamos começando, quebrou o muro aqui, que aqui agora dessa parte para cima vai ser gradeado, para dar essa visão maravilhosa que todo mundo vai ter aqui na nossa creche. Aqui vai estudar mil crianças, mil crianças vai estar aqui nessa creche. Isso chama-se trabalho, compromisso e responsabilidade. Trisdela é isso, Fred e Maia é isso. Falar de mim é fácil, difícil é fazer o que eu faço. E é isso que deixa todo mundo incomodado. Mil crianças estarão aqui nessa creche em breve. Se Deus quiser, vamos inaugurar agora.